Hi, guys! Agora que vocês já viram a questão do adverbio de frequência, vocês vão abrir o livro de vocês na página 21 e 22. E esses exercícios aqui, ó, eles precisam ser feitos em casa, em grupo, na verdade, dentro da sala de aula. Então, não tem como a gente fazer por aqui, não dá pra fazer em casa, ok? Então, nós vamos pular pra esta página aqui. The page 22. In the page 22, you have here an exercise. It is a kind of test of friendship, ok? O quanto você é bom amigo ou não? Será que você é um bom companheiro, um amigo de verdade? Então, é agora que nós vamos saber. Here, you have a rectangle with the adverbs of frequency. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Never, nunca. E aqui, nós temos uma sequência de perguntas, na verdade, uma sequência de afirmações, em que vocês vão encaixar estas palavrinhas de acordo com o comportamento de vocês em relação aos amigos de vocês. So, here, let's read and repeat. I, ta-na-na, listen to my friends. I, ta-na-na, try to understand my friends' feelings and moods. I, ta-na-na, help my friends solve problems. I, ta-na-na, treat my friends well. I, ta-na-na, tell my friends the truth. E aí, conforme for o seu comportamento em relação aos seus amigos, você vai completar os advérbios de frequência aqui. Então, listen to, ouço, escuto. Try to understand, tento compreender. Feelings, sentimentos, moods, estado de humor. Help, ajudo. Solve, resolver. Treat, trato. Well, bem. Tell, conto, para. Truth, truth, verdade. Reliable, confiável. Keep secrets, mantenho segredos. Defend, protejo, defendo. From bullying, do bullying, ok? E depois, vocês vão checar a pontuação de vocês e vão saber se vocês são bons amigos ou não. So, check your score here. E para cada always, você tem que somar essa quantidade e assim por diante. Depois, aqui embaixo, ó, você vai virar o seu livro ao contrário e com base nos resultados que aparecem aqui, nós vamos saber se vocês são bons amigos ou não. Ok? Let's go, then.